Toca a bola, vamos soltar a bola aí gente O pessoal quer estar de longe Bora com o Luke Olha o perigo, não entra de primeira não meu filho Vamos ver essa falta agora Minas estão dando bobeira agora É um perigo que o Daniel A bola colocada ali é muito perigosa Foi para o chutão Rifou a bola O pessoal agora está gostando O pessoal agora está gostando O pessoal agora está gostando Nem chutou nem cruzou Mas está bom Faltou confiança para chutar Porque na verdade ele não O pessoal agora está gostando O pessoal agora está gostando O pessoal agora está gostando O pessoal agora está gostando